Que maravilha que você já se conectou conosco aqui no programa Feliz Sábado, a semana já terminou e você está agora pronto, está ajeitado aí no sofá, na cadeira, está ainda em trânsito para chegar em casa, não tem problema, porque estamos todos juntos nessa grande família que é a família Feliz Sábado para receber esse dia de louvor, de adoração da melhor forma possível. Muito obrigado pela sua companhia, estamos juntos, prepara aí o seu coração, fica agora em paz, porque o programa Feliz Sábado está começando. Estamos de volta, que gostoso já começar o sábado assim na sua companhia, para aproveitarmos o máximo possível na presença de Deus, em boa companhia também aqui com os amigos. Eu quero apresentar para vocês quem vai participar conosco. Denis, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite para estar aqui conosco. Obrigado você, pastor, Feliz Sábado, é um prazer estar aqui e sempre poder compartilhar nesses momentos tão especiais que é a chegada do sábado. Que legal. Denis, conta para a gente aqui, você tem múltiplas funções, né? Você é múltiplo, quem conhece o Denis só do Ministério Vox não faz ideia. Você, há quanto tempo já tem o Ministério Solo também? Eu vou fazer um ano e alguns meses já. Um ano e pouco e no Vox, quanto tempo você está? No Vox vai fazer quatro anos já. Quatro anos? Vai fazer quatro anos, isso. Já tem bastante estrada, né? Já. E além disso, qual que é a sua ocupação profissional? Bom, eu sou médico, eu trabalho em algumas especialidades que eu gosto bastante, que é a parte da emergência, né? Medicina da família, que trabalha um pouco mais na parte preventiva, né? E também da parte estética, dermatologia estética é algo que eu gosto bastante. Então, eu gosto de cuidar do rosto das pessoas aí um pouquinho. Rapaz, como é que você consegue conciliar o trabalho? Três especialidades na medicina, Ministério Vox, Ministério Solo. Pastor, eu acredito que é organização do seu tempo, né? Quando você organiza tudo direitinho, dá para você fazer, né? E dá para fazer tudo com excelência. E você, deixa eu ver aí. Sou casado. Casado? Graças a Deus. Que legal. Você tem filhos? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Que legal. Quer mandar um abraço aí também? Quero mandar um abraço para minha esposa, um abraço para você que está aí em casa assistindo a gente. Ela também é médica, né? Então, ela compartilha comigo aí do trabalho, do dia a dia. E canta também? Canta, em casa só. Ela é um pouco tímida, ela não gosta muito de participar assim publicamente, não. Que legal. Como que é o nome dela mesmo? Raíza. Raíza? Raíza. Raíza. Então, Raíza, um feliz sábado aí para você também, viu? Muito obrigado por nos emprestar um pouquinho esses tempos, essa hora valiosa que você teria aqui com o Denis. Obrigado, viu? Valeu mesmo você estar com a gente aqui. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho da história dele com o sábado. Então, fica ligado aí com a gente. Eu tenho aqui... Gente, eu acho que tem alguma coisa errada, não é possível. Mais um baiano. Foi errado, é certo. Como diz a Cíntia, o melhor lugar... Do mundo. O melhor lugar do mundo, a Bahia. Seja bem-vinda, Edilson. Obrigado. Eu que agradeço, pastor. É um privilégio estar aqui, né? Estou muito feliz. Eu tinha um sonho de conhecer o Novo Tempo. E graças a Deus, ele realizou. Hoje estou aqui, né? Para a honra e glória do Senhor. Que legal, que bom, viu? A gente fica muito feliz aqui com a sua história também. Olha, a história dele é bastante interessante. Porque quando você tem um contexto familiar que não apoia muito, o que você faz quando o assunto é adoração no sábado? Você quer saber? Daqui a pouco ele vai contar para a gente. Fica ligado com a gente. Mas muito obrigado, viu? Mais um baiano aqui. Um bom baiano aqui no nosso programa Feliz Sábado. Que gostoso de te receber aqui, viu? Quer mandar um abraço para alguém? Sim, eu quero mandar um abraço para a minha esposa e dizer a ela que eu a amo muito. Também para o distrito de Juazeiro, o distrito lá de João Paulo II, Tancredo Neves, Central. E mandar um abraço para o pessoal lá de Juazeiro, né? Que estão assistindo a gente, que estão curtindo a gente aqui nesse momento. Que legal. Ele está mandando um abraço para o distrito, porque na Igreja Adventista, um pastor às vezes cuida mais do que uma igreja. Então, está mandando um abraço ali para a região que lhe pertence ali. Muito obrigado, viu? Obrigado. Bom, e agora... Mais, é mais, é mais, é mais, é mais Bahia! Olha só! Amém! Que legal! Viu vocês aqui conosco? Fazendo o nosso sábado mais leve, mais lindo e mais musical. Obrigado por estar aqui com a gente. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor Jesus. A olhar para a cruz. É o que nós vamos cantar agora. Na cruz, o Senhor nos deu direito à vida eterna. Fomos libertos da condenação do pecado. A gente fala muito que a graça é de graça. É de graça, mas custou o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, por seu amor e por sua misericórdia. Canta junto com a gente. Exalta. Glorifica o Senhor. Diga, procurei. Eu procurei, por tantos meios, justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. E ao olhar para a cruz. Eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. E ao ver Tua glória naquele dia. Me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante Ti. E ao olhar para a cruz. Me prostarei. E ao olhar para a cruz. Eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue. Sacrifício de sangue. Sacrifício de sangue. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não, não sou. Não sou merecedor. Senhor, Tua graça. Tua graça. Tua graça me alcançou. Senhor, Tua graça. Tua graça me alcançou. Amém. Amém. É tão bom a gente saber que a graça de Cristo nos alcança, nos transforma, nos salva. Essa é a mensagem que você não pode esquecer no dia de hoje, nesse dia de adoração ao nosso Deus bondoso. Bom, eu quero falar aqui sobre um presente especial que nós damos para você. É para você mesmo. Você ainda não tem? É porque você ainda não pediu. Entre em contato agora mesmo com o número que está aparecendo aqui embaixo. E você vai receber na sua casa, sem pagar nada. É de graça. É um presente para que você entenda mais sobre esse tema tão importante. O Sábado da Criação. Uma revista que foi preparada pela TV Novo Tempo. E nós aqui com muito carinho queremos te entregar de graça. É só você pedir que vai chegar aí para você agora mesmo. Se você entrar em contato, nós já vamos colocar no correio. Para que muito em breve você tenha, estude e também viva a bênção do Sábado plenamente. Combinado assim? Muito bem. Então, peça logo que a gente vai fazer chegar aí nas suas mãos. Bom, eu queria conversar aqui com o Denis. Denis, a gente ouviu aqui um pouquinho do seu currículo, que é bem grande. E eu fiquei me imaginando aqui, como que foi que o Sábado ele passou a fazer parte da sua história? A mensagem do Sábado. No último ano de medicina, nós somos obrigados a passar um tempo estagiando dentro do hospital. E eu estava na rotação de pediatria. Foi onde eu tinha que fazer a prova final, depois de ter feito os três, quatro meses de internato. Eu precisava fazer uma prova. E a prova o professor marcou no Sábado. E eu cheguei até ele e falei para ele, ó, eu não irei fazer esse dia, porque esse dia é um dia diferente para mim. É um dia especial em que eu tiro todas as coisas que a mim me interessam e faço tudo para Deus. Aí ele pegou e falou assim, não, você vai ter que fazer. Eu falei assim, professor, eu vou repetir a matéria, mas eu não vou fazer no Sábado. Uau, que coragem, hein? E é, tipo, eu fui peitudo, né? E aí ele falou assim, então tudo bem, se você não aparecer no dia da prova, você vai ser reprovado, você vai ter que fazer de novo. E eu falei, tudo bem. E na minha cabeça foi assim, eu confio no Deus que eu sigo. No Sábado da prova, teve uma enchente na cidade e o professor não conseguiu sair de casa porque a água alagou a casa dele. Aí ele marcou para o seguinte Sábado, deu um problema no familiar dele e marcou para um outro Sábado e alguns alunos não puderam ir também nesse dia. E aí ele chegou e falou assim, bom, como a gente está conseguindo no Sábado, vamos fazer no dia da semana. Cara, que coisa! E aí ele olhou para mim e riu. É assim como eu, né? Sem acreditar, né? Aí eu peguei, não entendi, né? Mas ia entendendo também. E aí fui, fiz a prova, graças a Deus, tirei uma nota muito boa, né? Fiquei entre os primeiros da sala, graças a Deus. E depois eu fui conversar com ele. Eu falei, por que o senhor riu para mim? Ele falou assim, porque realmente, seu Deus, ele é forte. Eu falei assim, que bom. Também, né? Uma enchente, um problema na família. E aí, nas outras rotações, as outras especialidades, os professores já falavam assim, ah, o Denis, o Denis do Sábado, né? Então, ó, quem tiver plantão no Sábado com ele, troca, porque ele não faz no Sábado. Então já ficou a sua característica lá, sua marca. A primeira atitude, né? Então isso me ajudou muito e graças a Deus eu concluí. Esse foi o seu batismo de fogo com a sua fé, então? Foi, foi tipo assim, e aí? Tá comigo ou não tá? E eu, graças a Deus, eu me manti firme. Vieram muitas coisas na minha cabeça, mas eu, dentro da minha casa, meu pai sempre ensinou muito, minha mãe, meu pai, que a gente precisa ser o que a gente é, né? E graças a Deus, eu tentei ser aquilo que a Bíblia nos ensina, né? E como que é o Sábado, assim, pra você hoje, como médico? Tô curioso aqui, porque você é médico, depois eu pergunto do Ministério, mas como médico, assim, você consegue? Sim, graças a Deus, eu nunca tive a necessidade de trabalhar ao Sábado, né? Eu sempre organizo a minha agenda pra não ter a necessidade de trabalhar ao Sábado. Mas se um dia houver a necessidade, eu vou sim ajudar, né? Aquele que precisa. Mas sem desejo próprio, né? Eu vou porque eu quero ajudar mesmo. Mas graças a Deus, nunca tive necessidade. O Sábado, pra mim, é algo especial. Eu penso assim, nossa, Sábado, vou chegar em casa, minha esposa vai estar lá, a gente vai receber o Sábado, eu vou pegar meu violão, vou tocar um pouquinho e a gente vai passar um momento junto, porque na semana é cada um no seu trabalho, a correria, né? Mas o Sábado é um momento em que eu consigo estar com a minha família e também consigo deixar esse tempo especial pra Jesus. E o Ministério seu, como é que entra assim? É, o Ministério, como eu falei pra você, é uma organização de agenda, né? Então eu consigo me organizar, por exemplo, quando alguém me convida pra cantar em alguma igreja ou até mesmo com vox, eu organizo com antecedência a minha agenda e dá certo. Deus tem abençoado, graças a Deus. Que legal, viu? É bom ouvir você. Ó, tem uma pergunta aqui, que é a pergunta de fogo, todo mundo responde aqui e você vai ter que responder também. A pergunta é a seguinte, o que o Sábado é pra você com uma palavra? Você consegue descrever o Sábado em uma palavra? Sim. Esse espírito de adoração em família, o que ele é pra você? É uma bênção. Uau! O Sábado? Pra mim é uma bênção. Que legal, viu? Como é bom ouvir isso de você, Deus continue te abençoando no seu ministério, na sua família e também na sua profissão, na sua vocação de salvar pessoas, viu? O Sábado é o dia da gente abençoar as pessoas. Não só isso, nós abençoamos porque fomos abençoados primeiramente e esse é o momento que Deus, Ele separa pra vir dar pra nós algo que Ele não daria, não concederia de outra forma. Por isso que a gente tem que receber o Sábado assim, feliz, dando sorriso. Se você estiver perto de alguém que você ama abraçando, a gente vai agora dar uma bisbilhotada, vamos dar uma estalqueada aí no Sábado dos nossos amigos, da nossa família aqui, feliz Sábado. Vamos lá? Qual que é a primeira interação? Olha só que foto linda! Essa foto é a foto da Ellen. A Ellen é uma amiga querida, é uma irmã do coração, mora lá na Califórnia e olha que mesa bonita que ela preparou pro Sábado. Colocou assim, olha, mesa posta, velas acesas, sopa, e eu acho que eu sei, é sopa de ervilha, né Ellen? Aquela sopa gostosa, né? Cheiro de bolo, flores, roupas passadas, sapatos à porta, tudo em seu lugar, somos apenas nós. É Sábado, estamos prontos para o descanso com o Salvador. Feliz Sábado. Tô vendo três pratos ali, acho que é um do Leander, um dela, um da Aurora e não sei de onde tá o do Zeque aí, viu? Feliz Sábado pra você, querida. Tem mais um aí? Vamos lá então, Mari, por favor, na tela aí, coloca pra gente. A Andressa, tá falando ali, ou marcou a gente, de Orlando, Brasília. Bênçãos do meu Senhor, a minha herança, devem ser os filhinhos dela aí, o casalzinho, que legal, parabéns pra vocês, um Feliz Sábado aí. Marque a gente, viu? Se você tá assistindo e vai, mas minha foto não aparece, marque a gente, a Carol vai achar você, arroba Feliz Sábado ou hashtag Feliz Sábado. No próximo bloco a gente volta pra conversar aqui com o Edilson, que vai contar o seu testemunho de fidelidade do Sábado. Você quer saber? Então fica com a gente, o programa Feliz Sábado volta daqui a pouquinho. A empresa queria, a empresa, o colega, ela queria que eu trabalhasse no Sábado. Nesse dia eu chorei, porque eu vi a providência de Deus naquele momento ali. Aí eu disse, olha, se eu tiver aqui, eu vim trabalhar no Sábado, pode assinar minha carta de emissão, que eu não venho. Não venho de jeito nenhum no Sábado. Voltamos agora, um momento muito especial aqui no programa Feliz Sábado, que é o momento do louvor. Se ajeita aí, fica agora assim preparado, pronto, porque a gente vai louvar os afinados, os desafinados, todos juntos, combinados agora, pra louvar o nome de Deus, né Cíntia? Que a gente vai cantar. Vamos lá. Lado a lado, crendo em seu amor, adorando o Rei e o Senhor. Vamos para o céu. Você que está em casa aí, dá a mão, levanta a mão aí e canta junto com a gente. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei e o Senhor. Avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu, né gente? Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Joias somos nós. Joias somos nós, da pedra angular, fazer o mundo ver quem é Jesus. Para erguer por as colunas de palácios, lá nas mansões celestiais. Amém. Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Lá nas mansões celestiais, eu e você, vamos lá. Simbora! Sensacional, olha, que vontade de pedir bis essa música, viu Cíntia, Nelson? Olha, essa música me dá uma nostalgia, a gente cantava sempre no culto de pôr do sol, no JA, nos acampamentos, era tão bom, não dá para cantar de novo não? Dá, tem tempo? Acho que não vai dar, né? Mas a vontade que dá é de cantar outra vez, lado a lado aqui, até porque além da música ser muito gostosa, a mensagem dela é sensacional, né? Quem aí quer ir para o céu, olha, quem que eu quero ir para o céu, eu quero estar lá, quero estar com você. E está chegando esse momento, a nossa fé nos aponta com segurança de que Jesus está vindo para nos buscar para o céu, para a eternidade. Que gostoso, não é mesmo? Bom, nós estamos aqui acompanhados de uma pessoa que vem do melhor lugar do mundo, é isso mesmo, né? O melhor lugar do mundo, que é o Edilson, que está vindo lá de Juazeiro, da Bahia, para dar aqui o seu testemunho, contar para a gente um pouquinho a sua história com o sábado. Eu queria te perguntar, Edilson, como é que o sábado chegou na sua vida, na sua família? Bem, eu, para início de carreira, de conversa, eu sou o único adventista, eu era o único adventista na família, lá em casa eu era o único adventista. E aí eu casei muito cedo, com 21 anos eu tomei a decisão para casar e casei desempregado. Estava desempregado e comecei a bater na porta procurando emprego. E aqui, ali, ficava sempre procurando emprego e não estava tendo sucesso, porque toda vez que eu chegava lá, eu falava do sábado, que era adventista e não trabalha no sábado. Eu nunca neguei para ninguém, não nego, de jeito nenhum. E aí falava que lá não trabalhava ninguém, que lá tinha que trabalhar no sábado, e se não trabalhasse no sábado, eu não poderia ser contratado. Então, aí eu fui conversar com o meu pai e falei para ele, ó, pai... E ele não era adventista, né? Não, pai não era, nunca foi. Ele tinha um pé atrás assim com você ou não? Ele te apoiava? Não, ele me apoiava. Mas aí ele chegou e me disse, ó, você nunca vai conseguir um emprego no sábado. O quê? Como é que eu não gostei? Você nunca vai conseguir um emprego porque você não trabalha no sábado. Eu digo, pai, o Deus que eu sirvo é fiel e verdadeiro. Ele cumpre as promessas. Ele tem uma promessa garantida para mim. Eu tenho certeza que no momento certo ele vai abrir a porta de emprego para mim. E o seu pai, o que ele falou assim, quando você disse isso? Não, ele ficou de boa. Ele recebeu a mensagem de boa, né? Aí eu fui, tentei novamente procurar, fui na agência de trabalho, fiz o cadastro e tal. E surgiu uma vaga para trabalhar numa empresa. Era prestador de serviço para a Coeba. Lá, não sei, acho que não trabalhava no sábado. E eles me chamaram, fui à entrevista. Cheguei lá, para a minha surpresa, era meu prêmio que trabalhava nessa empresa. É mesmo? Eu já não ia trabalhar no sábado. Aí meu prêmio falou, achi, você está desempregado? Estou. Aí, então, pronto. Então, você está disposto a conversar? Vem começar amanhã. Eu acho que eu fui no dia de sexto, não sei. Aí ele me pediu para eu ir trabalhar, para eu ir começar na segunda-feira. Você ficou quanto tempo procurando emprego? Rapaz, eu passei uma boa temporada procurando. Porque você se casou, né? Com 20 anos e levou aí alguns meses procurando. Você desanimou em algum momento? De jeito nenhum. Falei, puxa, não estou conseguindo. Meu pai também não me ajudou. Pelo contrário, disse que eu nunca ia conseguir. É, exatamente. Mas ele tinha um coração bom, meu pai. Apesar de tudo, ele tinha um coração bom. Ele sempre me ajudava. Ele nunca disse, vou deslargar de mão, você vai fazer a sua parte. Eu já fiz a minha, agora é com você. Ele sempre me ajudou. Meu pai era uma pessoa muito boa. Graças a Deus que Deus o tem, já faleceu, né? Mas eu fui nesse trabalho lá, comecei um treinamento na segunda-feira. E aí, é assim que eu estava começando. Comecei só um dia o treinamento. Aí fui chamado para trabalhar no Banco do Brasil. Então você estava no treinamento. No treinamento ainda. Para você começar nesse emprego que o seu primo trabalhava lá. Exatamente. Aí fui chamado para trabalhar no Banco do Brasil como vigilante. Eu sou vigilante. E aí eu digo, é, lá no Banco do Brasil, a empresa ia assinar minha carteira imediatamente. E se eu fosse trabalhar lá com o meu primo, eu ia passar um período de experiência. Para depois. Para depois assinar a carteira. Aí eu resolvi. Então o que aconteceu aqui, Edilson, foi o seguinte, você estava recém-casado. Isso. Desempregado. Isso. E de repente, Deus lhe dá uma benção dobrada, é isso? Com certeza, é isso. Então chegou o momento que você podia ficar ali na empresa que o seu primo trabalhava e ainda apareceu essa oportunidade. Exatamente. Aí eu escolhi ficar no Banco, né? Porque eu sabia que o Banco era mais seguro para não trabalhar no sábado. Eu sabia que lá também meu primo não ia deixar eu trabalhar. Se eu falasse para ele, ó, eu não sou adventista, não trabalho no sábado, ele ia dar um jeito. Eu tenho certeza disso aí. E aí eu resolvi ficar no Banco. Graças a Deus, trabalhei 13 anos no Banco. Aí depois saí em 2016, depois voltei de novo para o Banco. Aí fiquei, estou até hoje lá no Banco, né? Graças a Deus, já estou perto de me aposentar. Que legal, viu? E nesse período, sendo fiel a Deus, você tem algo a dizer para alguém que está lá? Como você no passado. Imagina alguém que está procurando, está ansioso. O que você, Edilson, que já passou por isso, tem a dizer para essa pessoa? Exatamente. Aqui a pessoa nunca desista, tenha fé, confie em Deus, porque no momento certo, Deus vai abrir uma porta de emprego. Eu passei um momento que a empresa queria, o colega lá queria que eu trabalhe no sábado. Nesse dia eu chorei, porque eu vi a providência de Deus naquele momento ali. Aí eu disse, olha, se eu estiver aqui, eu vim trabalhar no sábado, pode assinar a minha carta de demissão, que eu não venho. Não venho de jeito nenhum, no sábado. E aí, quando foi mais tarde, a minha colega, ela virou para mim e disse, olha, não se preocupe, eu vim trabalhar para você no sábado. Eu não falei nada para ela. Ou seja, foi uma situação que alguém criou para pôr a sua fé em prova. Exatamente. E ainda assim, nesse contexto, mais uma vez... E mais uma vez, Deus providenciou. Então eu quero mandar um abraço para a Rita, que está nos assistindo neste momento. Rita, um grande abraço, minha grande irmã. Eu quero dizer que eu amo você muito, muito mesmo, viu? Eu agradeço a Deus por ter você na minha vida. E de lá para cá, você tem percebido Deus providenciando, cuidando de você e da sua família também, né? Exatamente. Deus é supremo, é maravilhoso. Agora chegou aquele momento derradeiro, assim, né? E a gente se depara com a pergunta. O que o sábado é para você, Edilson, em uma palavra? Fé. Sábado é fé. Tem alguma razão por isso? Para isso, você? Porque quando a gente tem fé, a gente não se retrai. Por exemplo, alguém lhe bota a prova. Se você não trabalhar no sábado, você vai perder o seu emprego. Então, se você tiver fé e confiança em Deus, você não vai. Você sabe que Deus vai providenciar. Ou seja, sábado é uma prova de fé para você confiar mais em Deus, né? Com certeza, é isso aí. Que sensacional. O sábado é uma pedra de toque. É uma oportunidade que você tem para crescer, amadurecer na jornada da fé. E Deus, com certeza, se você está passando por uma situação difícil, se você sente no coração vontade de guardar o sábado, Se você quer guardar o primeiro sábado, lembre-se, o sábado, como diz o Edilson, é o momento para você exercitar a sua fé. E se você que está aí assistindo tem uma história linda, um testemunho maravilhoso, que queira compartilhar com a gente aqui, olha só esse e-mail. Manda para cá a sua história, o seu testemunho, que a gente vai te dar a oportunidade para vir aqui e ainda poder compartilhar com todo mundo o que Deus tem feito na sua vida relacionado ao tema do sábado, tá bem? Nós vamos aqui dar uma olhada ainda nos nossos queridos amigos que estão aí marcando o programa Feliz Sábado nas redes sociais. Vamos lá, qual que é, Mari? Me mostra aí. Primeiro, qual que é? Ah, apareceu aí, Basiquírios. Mais um sábado de aprendizado na recapitulação da nossa lição. Hoje foi a Diri e os meninos. Que legal, um abraço aí então para os queridos da Basiquírios. Que Deus abençoe vocês aí sempre. Um feliz sábado para vocês. Mais um, vamos lá. Olha aí, o Júlio Alves colocou aí, culto maravilhoso lá da igreja Unaspe São Paulo. Um abraço para ele e para todo mundo aí. Que Deus abençoe. Dá para pôr mais uma? Então vamos lá, mais uma. Olha aí, Adalva. A comunidade adventista Jardim Esplanada. Se eu não estiver errado, é aqui de perto, não é não, Mari? É aqui de São José, do ladinho da TV Novo Tempo. Elas colocaram aqui, Adalva, elas ser como Cristo. Eu acho que essa é a música que elas estão cantando. Feliz sábado aí para o trio também. Para a igreja do Jardim Esplanado, para os nossos queridos irmãos aqui. Que são os nossos vizinhos da TV Novo Tempo. Que Deus abençoe você também. Vamos lá. Tem mais uma? Dá para pôr aí, Mari? Ah, então vamos lá. Ah, olha lá. É a Bahia, né, Nelson? Não tem jeito. A Bahia vai dominar o mundo, então vira o fim, né? Olha esse casal, olha esse casal lá de Jequié. Vocês estavam lá em Jequié, cidade do sol. Que legal. Vou ler a legenda aqui, ó. A alegria transborda em um coração agradecido pela bondade e misericórdia do Senhor. Bom dia, povo de Deus. Que o seu sábado seja lindo. Muito obrigado vocês terem marcado a gente aqui, ó. Está vendo? É só você, é só você aí marcar arroba Feliz Sábado, hashtag Feliz Sábado. Que legal vocês lembraram da gente, né? Obrigado por dar o embope aqui para nós, viu? Faça assim também. Marca a gente aí. Arroba Feliz Sábado, hashtag Feliz Sábado. A família Feliz Sábado Nascer de Sucesso está crescendo muito. E a gente conta com você. Faça parte, vem conosco, vem com a gente. Com certeza, Deus vai abençoar você. Um feliz sábado para todos aí que nos acompanham. No próximo bloco, a gente volta para meditarmos juntos dentro da Palavra de Deus. Um assunto muito importante. Você quer saber? Fica ligado com a gente. Corre lá. Pega a sua Bíblia. E espera que já, já a gente está de volta para o nosso último encontro. O Apocalipse inaugura as suas promessas dizendo que o vencedor vai participar da árvore da vida. E a última grande realização do livro é dar aquilo que ele prometeu. Se o vencedor vai poder participar da árvore da vida? Estamos de volta aqui no nosso último bloco. Que bom que você ficou com a gente, que você permaneceu. Porque agora é hora de a gente abrir a Bíblia. Você está aí com a Palavra de Deus? Por favor, me acompanhe agora no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, capítulo 2. Eu quero ler com você o verso 7. Apocalipse 2, o verso 7. Diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A Bíblia tem muitas promessas. Na verdade, a Bíblia é construída sobre a ideia de uma promessa de Deus para o ser humano. E você pode enumerar várias delas. Promessas, inclusive, que já se cumpriram, muitas e outras que estão para se cumprir. A grande e maior promessa é a volta de Jesus, que aparece em muitos versos da Bíblia, para que você e eu continuemos acreditando que muito em breve Jesus vai voltar. Mas o livro do Apocalipse também traz algumas promessas. E a primeira promessa que o Apocalipse apresenta é essa aqui do capítulo 2, o verso 7. Quem tem ouvidos, diz o profeta, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Preste atenção aqui, nesse detalhe. A promessa não é para qualquer pessoa. Ao vencedor. É para o vencedor. É para você, é para mim. Ao vencedor. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa palavra vencedor, ela é muito importante para a estrutura do livro do Apocalipse. Ela aparece repetidas vezes, 17 ocasiões diferentes. O profeta fala com essa audiência, o vencedor. Parece que o livro foi escrito especialmente para esse público, para aqueles que vencem. A palavra vencedor no grego, na língua do Novo Testamento, é a palavra nikaó. E ela entra dentro de um contexto de luta, de guerra, de batalha. E se isso for verdade, o Apocalipse está falando com pessoas que enfrentam problemas, dificuldades. E elas são diversas dentro da estrutura do livro. Por exemplo, quando você vai dar uma pesquisada aqui no contexto, No capítulo 2, o vencedor é aquele que enfrentou o esfriamento do primeiro amor e venceu. Ele conseguiu superar a falta de fé, o desânimo. Mas existem outras provas que o vencedor passa dentro do livro do Apocalipse. Por exemplo, ele enfrenta a tribulação, capítulo 2, aqui o verso 11. Ele enfrenta também a pobreza. Ele enfrenta também a blasfêmia, que as pessoas têm contra o nome de Deus. Ele enfrenta o sofrimento, ele enfrenta provas de fidelidade. Em todo o contexto do livro, o vencedor é aquele que passa por problemas, passa por dificuldades. Eu não sei se você em algum momento disse assim, Senhor, eu quero vencer. Se você pediu isso, Deus está te dizendo que você precisa ir para o campo de batalha. As lutas que você vai enfrentar são inúmeras, são diversas. Mas para cada batalha, Deus tem uma vitória preparada para você. Isso significa que você tem que continuar esperando, você tem que continuar aguardando. Porque esse Deus, Ele cumpre o que Ele promete. E eu quero ir para a última promessa que o livro do Apocalipse faz. E se você me acompanhar, por gentileza, lá no capítulo 22, observe o que diz o verso 14. Você consegue observar quão importante é essa promessa? O Apocalipse inaugura as suas promessas dizendo que o vencedor vai participar da árvore da vida. E a última grande realização do livro é dar aquilo que Ele prometeu. Se o vencedor vai poder participar da árvore da vida, no capítulo 22, o verso 14, diz assim, Bem-aventurado, feliz, e essa palavra diz feliz completamente, é aquele que lava sua veste no sangue do cordeiro. Por qual razão? Porque Ele terá o direito à árvore da vida. Sabe o que isso significa? Que nenhuma batalha deste mundo vai derrubar você. Você pode passar por qualquer tipo de provação. No final da história, você vai ser um vencedor, vai ser um bem-aventurado, porque esta promessa não será realizada por você. Ela vai ser realizada por aquele que não pode falhar. E hoje, Ele vem ao seu encontro para renovar o compromisso que tem contigo. Nesse dia de adoração, Deus está ansioso para fazer com que a sua jornada chegue ao cumprimento máximo. O cumprimento da felicidade em descansar em Deus. Sabendo que Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Com poder e também com autoridade para cumprir o que Ele te prometeu. E aí, vale a pena confiar nesse Deus? Ele quer fazer de você mais que vencedor. E isso é um processo que dura a vida inteira. Não é da noite para o dia, não é um processo momentâneo. É algo que Deus tem feito desde o seu nascimento. Até o momento, até o dia de hoje. E com certeza, isso se completará no momento da volta de Jesus. Quando finalmente, você vai poder entrar na Cidade Santa pelas portas. E receber de Deus a recompensa da vida eterna. Que é isso para você? Vamos então pedir para que Deus nos mantenha batalhando. Vamos orar nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te agradecemos porque nas batalhas da vida nós não estamos sozinhos. O Apocalipse, bem como toda a Bíblia, foi escrito para o vencedor. Vencedor é aquele que enfrenta tudo sem medo. É aquele que avança, não por si, mas avança em Deus. Não levanta a sua bandeira, mas a bandeira do Príncipe Emanuel. E nós estamos nesse dia de sábado, tentando renovar o nosso compromisso contigo. Por isso, queremos entregar tudo que temos e somos em Tuas mãos. E fazemos isso no nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A semana terminou É tempo de restauração Dia especial chegou Tempo de renova Santo dia do Senhor Dia de celebração Tempo de agradecer O sábado que chegou